Olá pessoal, aqui é do canal Ditei e se você está aí se perguntando agora se você tem direito ao PIS, esse vídeo aqui é para você, tá? Se você está procurando aí saber se você tem direito ao PIS, ao abono salarial, que é um benefício anual pago pelo governo federal a milhões de trabalhadores brasileiros, fica comigo aqui que eu vou te explicar bem resumidamente aqui o que você precisa fazer para ver se você tem direito, como sacar, tudo certinho, ok? Então vamos lá, para você ter direito ao abono salarial PIS, você precisa atender alguns requisitos básicos, então vamos lá, um dos requisitos básicos, ter trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias no ano base, entenderam? Próximo, ter recebido até dois salários mínimos por mês no ano base, próximo, ter seus dados corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais, a RAIS, tá? Ou no E-Social, isso aí é o seu empregador que faz isto, perfeito? Estar com o CPF regularizado na Receita Federal, você tá com o seu CPF direitinho aí na Receita e estar inscrito no PIS PASEP há pelo menos cinco anos, isso é importante também. Mas então, como você consegue consultar o seu PIS, tá? Se você tem direito aí ao seu abono salarial? Várias formas, uma delas é através aí do Caixa Tem, a outra é através do site da Caixa Econômica Federal, outra opção é através do telefone 440104 para capitais e regiões metropolitanas ou pelo 0800-104-0104 para demais regiões. Se dá uma pausa na tela aí e vê os telefones. Ou através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Abra sua loja de aplicativos no seu celular, procure aí Carteira de Trabalho Digital. Eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. No Caixa Tem, você baixa o aplicativo, faz o login e acessa a opção abono salarial. Perfeito? No site da Caixa Federal, você digita seu CPF e senha na opção abono salarial. No telefone, como eu já mencionei aqui, 440104 ou 0800-140104 e siga as instruções que vão ser dadas aí no telefone. Ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, você baixa o aplicativo, faz o login e acessa a opção benefícios. Perfeito? Mas vamos lá então para o calendário de pagamentos. Aqui abaixo, no primeiro link da descrição, você pode ver o calendário de pagamentos do ano de 2024. O calendário de pagamentos do abono salarial é definido pelo governo federal todos os anos e varia de acordo com o ano base. Então, para saber quando você vai receber o seu benefício, consulte o calendário oficial disponível no site da Caixa Federal ou através aqui embaixo, no nosso site também temos aqui, tá? Primeiro link na descrição ou nesse izinho que nós temos aqui em cima. E como eu faço para sacar o abono salarial? Bom, você pode sacar o abono salarial nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, esses que tem na frente da agência ou dentro da agência também da Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas aí, qualquer lotérica você também consegue fazer o saque. Vou falar um pouquinho de cada um deles. No caixa eletrônico, você vai lá, basta digitar o CPF e a senha, tá? Na opção, você vai ver lá, entre as opções vai estar saque, abono salarial, ok? Aí você faz esse procedimento, CPF, senha, nessa opção. Nas agências da Caixa, você vá na Caixa, vá no Caixa, na Caixa Econômica Federal com os seus documentos. Carteira de identidade, CPF ou o seu cartão do PIS, tá? E solicita que você vai sacar o abono salarial. Nas casas lotéricas, você também pode fazer o saque, como eu falei anteriormente, mediante apresentação também de documento, tá? Identidade e CPF. Eu vou fazer aqui agora um perguntas e respostas aqui rápido para ver se você se enquadra aqui e você tem alguma dúvida. Talvez isso possa ajudar você, tá? Uma dúvida muito recorrente que as pessoas falam é Preciso ter o cartão do PIS para receber o abono salarial? A resposta é não, tá? O cartão do PIS não é obrigatório para receber o abono salarial. Você pode sacar o seu benefício somente utilizando o seu CPF. Outra coisa, se você perdeu o prazo. Perdeu o prazo para sacar o PIS, o que você deve fazer? Saiba que o abono salarial, ele fica disponível para saque por um ano. Caso você perca o prazo desse um ano, o valor vai voltar para o fundo do PIS e você pode sacar ele no ano seguinte, tá? Deus que atenda aos requisitos aí que a gente já falou. Outra coisa, se você está com mais dúvidas sobre o seu cadastro no PIS, o que você deve fazer? É muito importante, qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com a Caixa Econômica Federal através do atendimento ao cliente da Caixa. Eu vou deixar o número aqui na tela, 0800 726 0207, tá? Ou através do site da Caixa, na seção, no site caixa.gov.br, na seção Benefícios ao Trabalhador a Bônus Salarial. É muito importante também ressaltar algumas coisas que tem muita gente que tem dúvida é quem não tem direito ao PIS? Isso é importante, talvez você possa se enquadrar nesses requisitos aqui para quem não tem direito, tá? Veja alguns casos, vamos lá. Trabalhadores que exerceram atividade remunerada como servidor público, federal, estadual ou municipal, tá? Servidores públicos, federais, estaduais e municipais não têm direito a abono salarial ao PIS. Trabalhadores empregados no exterior. Se você trabalhou no exterior, no ano base, você também não tem direito a receber o PIS. Outra opção, que não tem direito a receber o PIS. Trabalhadores que recebiam acima de dois salários mínimos mensais no ano base. Se o seu salário foi acima de dois salários mínimos, você não tem direito a receber o abono salarial, tá? Outra coisa, trabalhadores que tiveram menos de 30 dias trabalhados com carteira assinada no ano base. Então, como eu falei anteriormente, você tem essas informações que eu estou passando aqui, mas também tem aqui embaixo, no primeiro link da descrição, ou no izinho aqui em cima, você também tem o calendário de pagamentos e muitas informações aí que eu passei aqui para vocês sobre o recebimento do abono salarial, quem tem direito de receber e quem não tem. Uma dica extra aí para finalizar aí, é que você consiga aí acessar o site da Caixa Econômica Federal ou através do aplicativo Caixa Tem, lá tem uma seção que chama abono salarial e lá dentro você consegue também ter acesso se você tem direito ou não. É tudo automático, você só clica lá, dá o seu CPF e você já consegue ter acesso aí aos benefícios do abono salarial se você tem direito ou não. Ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje para ajudar vocês aí para ter informações sobre o abono. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no nosso canal para receber mais conteúdos parecidos com esse e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!